Boa tarde a todos e a todas, boa noite aos amigos e amigas em horários diversos, boa tarde não apenas aqueles que estão aqui na nossa sala virtual, mas todos aqueles e aquelas que nos acompanham de diferentes partes do Brasil e aos alunos da UFMG. Welcome all to another session of the lecture series of the Brazilian Branch of the International Law Association. My name is Lucas Carlos Lima, I'm a professor of international law at UFMG and I'm a member of the board of directors of the Brazilian ILA. It is with a great honor that I introduce today's lecturer, Professor Laurence Burgoy-Larsen from Université Paris-Pantheon-Sorbonne, who is going to talk on how comparing three human rights courts, these challenges and the perspectives for the future. The core of Professor Burgoy-Larsen's presentation is based on her recent and stimulating new book, les trois courts regionales des droits de l'homme en context, la justice qui n'allait pas de soi, três courts regionaux de direitos humanos en contexto, a justiça qui non est evidente, a justiça qui non est enrope. Different reasons might prompt you to read this book, not only the fact that you can deeply learn from a comparative perspective that put the three courts under a detailed scrutiny, but also the richness of the details offered, even in the footnotes, and the parallel stories that the book tells to its readers. The book attractively narrates the saga of three courts that face different challenges, contextual operations, and forms of resistance. Three courts that strive to promote human rights in different contexts. Some of these problems are not self-evident, which makes Professor Burgoy-Larsen's examination even more precious. The justice that this court promotes n'y va pas de soi, is not so obvious. Professor Burgoy-Larsen is one of the greatest experts in human rights law and has a huge experience with human rights courts. She possesses an enormous CV and some of her publications have certainly made the field. In addition to her books, her many initiatives at Sorbonne, and many positions as visiting professor, and also as a judge in the Constitutional Court of Andorra, I should also mention that she was a member of ILA Group of Study on Interpretation of International Law, and her report on interpretation of human rights courts is, in my opinion, as this book, a must read. Professor Burgoy-Larsen very kindly accepted our invitation to give this lecture opening our semester of activities at UFMG. She will speak for more or less 30, 40 minutes. Then questions from the public and from the Zoom team are more than welcome. The presentation will take place in English, and the debate will be in Spanish, French, Portuguese, and, of course, Portunhol, if you want. Professor Burgoy-Larsen, je vous remercie encore une fois pour l'énorme gentillesse d'avoir accepté notre invitation. J'espère que nous pourrons accroître la collaboration existant avec l'UFMG et l'Université Parisienne, et à la prochaine occasion, vous serez avec nous en personne. Obrigado. La parole est sua. Thank you so much, dear Lucas. Thank you very much. Muchísimas gracias por esta linda, lindísima introducción. And without delaying, I will start. Why to compare and how to compare three regional quotes so different? These two questions will be first at the core of a little discourse on the method. As a preliminary part of my presentation, I will explain why comparison can be right. More, why comparison can be fascinating. Contrary to the classical motto, comparaison n'est pas raison. Comparar non esta bien. En général, c'est ainsi. Afterwards, after this little discourse on the method, I will present another discourse on the results these times. What are the main elements which matters when someone compares three regional human rights systems? So, a few preliminary remarks concerning what I have called the discourse on the method. Indeed, comparison is right. Comparaison is fruitful. Even though prima facie, it can appear very inappropriate. The first step is to be able to go beyond the impressive differences existing between the three regional quotes. Once this has been achieved, it is very easier to discover that, actually, the three quotes are facing common challenges. And in order to discover these commonalities, a back-to-reality methodological approach is absolutely necessary. In other words, context matters. History, geopolitics, sociology have been key in this research. And the aim was to be very close to reality and very far from theory. So, first, the discourse on the method and going beyond differences. I will quickly, very quickly, present in a very summarized way some of the impressive differences between the three regional quotes without being exhaustive, of course. It is important to mention these differences in order to show that it was possible to overcome them and not to be paralyzed by their existence because in a very methodological approach it was a very, very big challenge to go beyond the differences. So, the differences in a very summarized way. The quotes were created neither at the same time nor in the same context. Let's remind some core historical points here. In Europe, the Cold War was raging in the 15s, in the 1950s. In Latin America, we all know that, in the 1960s, the military regimes were sustained by the so-called U.S. National Security Doctrine. And in addition, we must mention the U.S.-American Economic Foreign Policy, which through companies such as the United Food Company have participated in dominating the economies of the south of the continent. In Africa, when the African Charter have been adopted, the continent was a divided one between independent countries as well as countries still under colonial rules. And, of course, we all know that the most striking example was the apartheid in South Africa. Another difference is related, for instance, to the organization to which they belong. Council of Europe, Organization of American States, African Union, those organizations do not have the same political agendas. The support, for instance, is more a European way of acting, while indifference or worse, attack against human rights bodies is quite common in Latin America and in Africa. The courts work in different ways. The session is continuous in Strasbourg, while there are intermittent session in Arusha and in San Jose de Costa Rica. The texts they have to interpret and protect are protecting different rights. only civil and political rights in Europe versus more social and economic rights in Latin America and, of course, in Africa. The process, another difference, the process of jurisdictionalization they share do not have the same features, while the jurisdiction of the European court is mandatory and exclusive, is still optional for the two others. The difference are also bold concerning the institutional architecture. We have in Europe a jurisdictional uniqueness since Protocol 11, while jurisdictional dualism is still very powerful in Latin America and in Africa. We have in Latin America and in Africa, commissions and courts. In Europe, we have only one unique quote. Another difference is the number of applications, the number of petitions each body receives differ considerably as well as the rulings they publish are also very diverse. The one last difference, there are a lot. There are material jurisdictions, the rationae matariae jurisdiction of each court is completely different. In Europe, there is a strict rationae matariae jurisdiction of the Strasbourg court. The Strasbourg court is only able to interpret and apply the European convention. It's very completely different in Africa because the rationae matariae jurisdiction of the African court is very large. and the Inter-American court jurisdiction rationae matariae it is at the middle. We will be able to discuss this if you want. Well, I will be able to continue. So the differences are huge and it was very scary at the beginning discovering all these differences and I was always wondering if I will be able to go beyond these differences in order to be able to present a structure very coherent. So, yes, it is impressive. These differences are impressive. But we need when we go in a comparative research to go beyond. and I have did it and I have did it and when I have discovered the common challenges faced by each regional human rights system and these common challenges are at the end of the day even the context political sociological are different even the texts are different even the judges are different the challenges are the same for instance each court each system each court must be able to encourage changes to the system it operates in to in order to be able to adapt their rulings to adapt their organization to different types of constraints in particular those related to litigation and budgetary matters for instance they must also work constantly to ensure that states accept both first their existence and second the major lines of their case law there must also strike a balance between on the right and simply safeguarding the rights and freedoms they are guaranteed and on the other hand developing them safeguarding developing rights it's a very very difficult balance well in short their differences notwithstanding the three courts are united by a plethora of common dynamics and challenges and in order to be able to analyze them with precision and relevance the reality methodological approach was the best in short contextualization was key and here it is what I have called back to reality back to reality was my obsession and I will explain you in that regard when I was working my personal motto was no more theory much more reality I have deliberately moved away from legal formalism and try to decipher as best I could the political and even geopolitical constraints that are constantly developing on the three continents and that affect the three courts and what it is certain is that the book is not a theoretical analysis at all in my perspective it is exactly the opposite I have to say that I have always been viscerally and instinctively opposed to any sure valorization of theories why I need to confess that first of all I'm not very good at theory I need to be very sincere but beyond this very personal shortcoming I consider because I have seen that in all the countries in all the academia I consider that theories very often are confining they allow the creation of chapels that turn very often into schools and quite often into sectarian clubs so however reality is resistant to theoretical mechanism which are intellectually very attractive of course but practically very often very often inoperative so I sincerely believe that to terrorize to the extreme is to oversimplify so that being said this is a lawyer book and the law is at the heart of the analysis but it is underpined by an interdisciplinary approach to better understand the reality so of course and I'm 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 speaking with colleagues PhD students of course playing the interdisciplinary card was not easy because one have to discover a whole new literature get used to new languages grab them as closely as possible as not to disturb them but in the end the journey was quite extraordinary because it was a way to reconnect it with the humanities in the broadest sense of the terms so I enjoyed it very very well to be reconnected with history sociology international relations it was fantastic so this contextualized legal analysis in which other disciplines have enabled me to understand and grasp the real as closely as possible has allowed me to see the convergences in the analysis of the three courts and as my dear friend Luca has said the subtitle well the title include in the French version a word in English in context it was a way to pay tribute to all the English and Spanish authors and also some of the Lusophone sphere I have read and who understood that to grasp reality as closely as possible it was necessary to have several types of lengths those of the historians the political scientists the sociologists in addition to the lawyer and I do believe the law is shaped by politics and international law of course probably more than any other this brings me to the silent points that emerge from the substantive analysis so now after this little discourse of the method in order for you to understand better my way of working I will try to present you some results of the research a little discourse on the results if one were to choose a summa divisio between institutional and jurisprudential analysis these are the findings from a jurisprudential point of view what I have called in French the decompartmentalization of interpretation in short the use of external sources in order to interpret correctly the rights of each text decompartmentalization of interpretation leads to a general concordance of standards that prevails over singular strictly regional approach it is an important element at the core of the second title of the book of course I highlight also some differences quite interesting and important between the interpretation in some matters in some topics between the three regional courts but in a broad sense decompartmentalization used by the three courts trigger a common understanding of the rights and liberties and very very important this point for me is very important for the universalism which is at the moment very in danger from an institutional point of view my main discovery is not a fantastic new one but it's important is systemic fragility systemic fragility is combined at the same time with the power of institutional interaction of each regional human rights system at this stage I would prefer to present you today the question of the institutional question in order for me to be completely in tune with my preliminary words concerning the interdisciplinary approach and if you want during the discussion you will be able to raise some question about case law more precisely if you want so yes so my main discovery is twofold for on the one hand an impressive fragility of each system but on the other one and this fragility is in a way combined or compensated by the power of institutional interaction and I will explain what kind of institutional interaction so a few words about the fragility of the three courts first until very recently the emergence and development of post-war international human rights law have been viewed in a very extremely positive and linear way and would almost have made us forget one thing that is right before our eyes even more today irreducible sovereignty la sovereignty irreductible the power and permanence of sovereignty is an element we cannot deny states remain states they are not keen naturally to accept international control and the fragility of each court is evident not only in terms of their existence first but also in the context of their operation in the context of their evolution and of course in the country of Antonio Can Trindale this very positive way to present international human rights law has very often trigger a way to think that that has a consequence to avoid to forget the power of sovereignty and we need to be aware that no sovereignty is still very centric central so the fragility of the court is evident first for their single existence when I have worked concerning the creation of each regional human rights system I have discovered that it was not the result of a spontaneous enthusiasm from the states in order to say we were very happy to create an international regional human rights system no it was not like that it has been a fantastic battle but very diplomatic complex battle and I realized that in each continent you were Latin America and Africa I realized the reluctance of states and the calculated concession to the creation of each system and the resistance of the states has been at the end of the day overcome thanks three types of synergies human and institutional synergies combined with some positive geopolitical landscape at very very specific moments I will explain it very shortly but without any of these three elements outstanding people impressive and strong institution and very positive geopolitical momentum the sole creation of each systems would not have been the same let's give some examples it was fascinating to discover and decipher for example the fact that in Europe and in Africa it was a creation of extraordinary people combining the resources of technical skills and political alliance who constantly promoted the idea of the guarantee of human rights which permits the creation of each system in Europe for instance without the outstanding Pierre-Henri Tegene and in Africa for instance without the outstanding lawyer Senegalese Kebambay both lawyers and well embedded in the political sphere the creation of the court will not have been possible but the people are not only key there are also institutions which are key in order to create of course this kind of system if for example in Africa for 20 years after independence Kebambay this fantastic Senegalese lawyer worked with the French speaking African elite to promote the idea of an African protection mechanism which came into force at the end of the day in 1981 he would not have been able to do so alone so he would not have been able to do so with the financial logistical material support of a big amazing NGO the international commission of jurists which was created during the cold war so it's interesting Kebambay was key but Kebambay was has been helped by the commission international commission of jurists but Kebambay the commission international commission of jurists was not sufficient in order to create the banjo charter in 1981 another factor was key a geopolitical one because if at the end of the 70s the idea at the political level of the organization of the unity of Africa Africa unity the former African Union if at the political level the leaders eight of states began to accept the idea of an African system it was because in six months three horrible horrific dictatorships fall and this has been like a trauma and this trauma helped the head of states to accept the Kebamba ideas so you see and it's the same in Latin America we all know that the inter-American commission has been created thanks the Dominican crisis and the Cuban revolution so geopolitical context has been key during the creation and each time I discovered the interaction of these multiple factors I wondered what if one had failed what if well I can say that so the creation of each system has been a kind of miracle because the state's resistance and the state's reluctance was key and the state's reluctance or the state's interest are also key in the systemic evolution of each regional system the power of national interest in not only obvious at the moment of the creation of each system but also through their evolution both institutionally and normatively it's very important to have this in mind institutional and normative improvements are constantly conditioned by the good will of the states and sometimes or often the reform the rhetoric of the reform of each system is at the end of the day a will to weaken the overall architecture so once created the each system are facing the reluctance worth the attack of the states as regard to the institutional evolution we all know that the trend the attack or the reform rhetoric has very often as a target as a common point to weaken the system this trend is quite obvious in Europe since 2010 since 2010 in Europe the states want to want to create a system less powerful we all know that in Latin America since 2011 it has been also the same the commission and the inter-american commission has been attacked and the reform has been trying to be organized at the end of the day the reform and Brazil Peru Venezuela led by Ecuador wanted to reform the system in order to weaken the power of the inter-american commission and the will of the states to weaken also the African court is worse because it's from the beginning from the beginning the African states within the African Union want to obtain a court without important power because African states are still very jealous of their sovereignty and they don't care about international control it is striking and it is very impressive to discover it so creation is a miracle because state reluctance is key evolution is a miracle also because each step in order to transform the system hides very often a will to weaken the system and from a normative point of view from a substantive point of view the development or the stagnation of normative deepening through the adoption of protocols of through the adoption of specialized convention is also very interesting because first of course is also completely entirely dependent on states to improve or not the normative structure and once the states have accepted to deepen for instance the normative structure adding a protocol it's a long way to organize the signatures or ratification of the protocol because international law the classical international law one more time here is important I will very quickly give an example in Europe for instance we know you know I'm sure that the European Convention didn't have any economic social and cultural rights so the European states didn't want to add a protocol concerning economic and social rights so it is very interesting to see that it has been the will of the state not to go further in the to put it bluntly the social justice mechanism in Europe and on the contrary they have organized the protection of economic and social rights adopting in another text the European Social Charter which mechanism of control is very weak because it is not a court which is able to reorganize the review it's a simple committee and this simple committee has no power so if you have a look for instance to Latin America and Africa concerning the deepening of some rights is very different and it's very striking to see for instance that in Africa or Latin America the question of the protection of women is key and we all know that the Bellem do Para convention has been a fantastic new text specialized convention adopted by the states because states were aware of the systemic problem of violence against women in Latin America so to be able to see how and in which topics these states want to go further or don't want to go further it's very interesting about their what we called in French their foreign legal policy so in Africa it's the same we have the Maputo protocol and the Maputo protocol it's a huge text concerning African women in order to avoid all kinds of violence concerning women so in these two important topics African states and Latin American states has accepted to go further in Europe in Europe we have the Istanbul convention concerning women rights but his interpretation and his application is not in the hands of the European courts and it is a contrary for the Maputo protocol and the Belém do Parra convention so we have a text in Europe adopted in 2011 so with a lot of we were the last in Europe in order to tackle the violence against women but above all when we come to say well which kind of organs of bodies will be able to control the interpretation of the application of the text the European Court of Human Rights has no jurisdiction on this text so you see it is very interesting and here the lawyer is important to see all this kind of very important technical differences in order also to go beyond the procedural differences and to analyze the foreign policy which is beyond this kind of procedural differences So in short the first important idea is the fragility of the system because for their creation for their evolution institutional and normative is always of course depending on the states and is not an easy journey but at the same times what it is also very striking is that this fragility is combined and compensated by the what I have called for this introduction the power of institutional interactions and the power of interaction is key to tackle the important issue of the execution of the rulings first and beyond the strict aspects the overall implementation of the conventional standards where the states are keen or not to accept the rest interpretata doctrine for instance beyond the rest judicata doctrine so when it comes to execution and implementation in general lawyers exclusively rely on the question of the relationships between constitutional law and international law which is of course very important but it is a very important element which can explain the behavior positive negative indifferent of domestic judge regards to international law and more specifically regional international human rights law it's important to know the relationship constitutional law international law of course in order to analyze implementation stage but but the research has highlighted that the openness of constitution to international law and to international human rights law did not trigger automatically an ineffective implementation so what I have discovered that as lawyers of course we need to go deeper in order to be able to have a very good view of the interaction between constitutional law and international law in order to understand why this ruling and this other ruling is or not implemented but is not sufficient that's why as lawyers we need to integrate in our research more sociological aspect and here national and regional synergies are intertwined and at best complement and interact with each other each other and I want to highlight the fact that in some countries where the constitution is very open to international human rights laws sometimes we discover that the rulings of the African court the European court the American court has not well been executed or implemented why why because we need to go further the legal approach we need to understand the composition of the courts we need to understand the strength or not strength the weakness of the civil society and so on in order to see why such a ruling has not been executed for instance so here I have I have I have discovered I have done some important research about what I would call here political dialogue not just judicial dialogue we all know judicial dialogue I will not enter into this right now but political dialogue is important is key and under this umbrella of political dialogue I want to highlight very quickly because I see the time is running to highlight two points civic diplomacy and judicial and academic diplomacy I will try to explain what I have called civic diplomacy my aim is now is to highlight the fact that civic diplomacy and judicial and academic diplomacy help the implementation issue it is key to understand the implementation issue and to understand well we need to go deeper in this kind of aspect civic diplomacy what it is I refer to the relationship that regional human rights body commission and courts have with two types of civil actors the human rights NGOs of course on the one end and on the other end national human rights institution and it is very interesting that in order to understand the bad or good implementation we need to understand the role of these two kind of civic actors NGOs and national human rights institutions and you know that in your country in Latin America civic society NGOs are key NGOs are completely embedded in the organigram of the American organization of states in the inter-American democratic charter the role of NGOs for democracy is mentioned so the NGOs in the OIS sphere in general and in the human rights system in particular are key and NGOs help the implementation more recently national human rights institution has been also highlighted by the inter-American court itself but it's a more recent trend but the inter-American court has said we need to have very close contact with national human rights institution in order to help the good execution or good implementation of the standards and the rulings but if we have a look for instance to Africa civil society is also very important but less developed than in Latin America and it is one element which explains a very impressive difficulty to have a better execution of a ruling of implementation of standards and in Europe for instance the role of the NGOs and national human rights institution has been raised very recently by the proper council of Europe because why recently because until now it was quite easy in Europe to organize the execution of the implementation but we all know that for with impressive heterogeneity of the member states of the council of Europe democratic one some very authoritarian one the implementation issue in Europe is becoming a big topic and the council of Europe has discovered the power of civil society before 2010 is what it was not key so you see it's very interesting to discover that and in Africa there are some very impressive human rights center of research we are at the same time which are at the same time NGOs like the center of Pretoria of the University of Pretoria which are doing a fantastic job so this interaction with NGOs in national institutions what I have called the civic diplomacy is very important to organize the implementation issue there is another one judicial diplomacy and academic diplomacy I will be very short I will go quickly judicial diplomacy it's not judicial dialogue it's judicial diplomacy it's a way for the three regional courts to maintain the dialogue with the national judiciary the supreme court the constitutional court but not through rulings through meetings through big encounter which permits of all the judges to have discussion formal discussion informal discussion and one of the fantastic way of doing that is a Latin American way we know that it was in 2005 and there is a presidency of Sergio Garcia Ramirez the former Mexican president of the inter-American court it was decided to organize special session in the capitals of the state parties and I have been very privileged by because in Mexico and Bogota I have been invited to see this special session out of San Jose and what I have discovered is that special sessions were key in order to tackle all the sensitive issues because national judges and regional judges were in the same room discussing or during a cocktail also discussing and it was this judicial diplomacy is not usually well studied by lawyers it is not our field but it's key and we need to be aware of that in Europe for instance there is not this kind of special station of Strasbourg in Paris in Madrid in Italy it will not be possible because there are 47 judges it's very difficult to travel but this kind of encounter exists because each year there is the opening session in Strasbourg and the opening session in Strasbourg of the judicial year what the Strasbourg court is doing is inviting Strasbourg all the supreme judges all the constitutional judges in order to assist to attend at this beginning of the judicial year and I can assure you the conversation are very important the personal relationships the discussion and this this judicial diplomacy is very very important and if you are very curious you can go in the website of the Strasbourg court and see all the meetings the president of the Strasbourg court Robert Spano is organizing with all his counterparts from Sweden from Croatia from Italy every day he is attending one of supreme judge from Italy from Croatia from in order to discuss the problem so it is very interesting and at the end of the day the academic diplomacy what it is academic diplomacy it's key for Africa and the Americas essentially in Europe too but in another way universities research centers foundation institutions European institutions French one German ones are organizing with the courts seminar for national judges for national academics which permits the diffusion the diffusion of the knowledge of the systems which permits also the diffusion of the case law and in Africa also I was very very lucky I have been part of this kind of interaction in academic diplomacy and it's key because in usual all the research centers or the foundation which organize this kind of encounter between national judges and regional judges this foundation or centers also gives money for the court if you have look to the budget of each court you will see that this German foundation this French foundation this Spanish foundation are helping each regional courts because they are facing very often also budgetary problems so it was very very in a very short way my way today to present first my way to tackle the difficulties in a very methodological way to tackle the difficulties of comparing three very different regional human right system but I have tried to explain you that I have been beyond the differences in order to see the common challenges and the common challenges are key and after I have tried to present you the two main ideas but of course there are more in the book but the two main ideas are this one each system is very fragile and the compensation of this fragility is very interaction between different kind of actors and I will finish that and it is true Lucas when we were talking just before the recordings was saying was talking about the conclusion and it is true that in the conclusion it was like a way to say be careful we are facing very dangerous times and the forces which are at stake today the political forces are negative we are not in not anymore in the in a very positive momentum where human rights are placed on the contrary human rights and human rights lawyers and human rights system are under attack even in my own country so when we see what Europe is facing with the aggression of Russia when we are thinking to Nicaragua and the crazy political behavior of Daniel Ortega when we are thinking about Rwanda or Benin where authoritarian leaders have decided to escape the regional human rights system and to denounce the courts we know that we can go back so regressions are at stake and it is the same way when we analyze democracy we all thought that during a long time democracy was obtained was key was there it was impossible to deconstruct democracy we see it is possible the democratic backsliding is possible so the human rights system backsliding is also possible so in the years to come we need to be very very what will be the good word in English focused in order to defend with our skills systems because this system beyond their shortcomings are at the end of the day very important for the people for their protection thank you very much for your patience well I have finished and finished very very thank you very very thank you for the beautiful presentation I think that even those who still read your book were more stimulated to do it but your talk already levanta some interesting for us to start a discussion I would like to invite all to ask questions to put the name do chat or do chat do youtube a gente já recebeu perguntas e é interessante notar essa união de fatores que permitem o livro e as análises serem tão ricas não apenas análise jurídica mas para que se possa fazer uma análise jurídica precisa é necessário conhecer todos os outros fatores eu acho que esse é um grande mérito dessas análises por mais que nós vamos tentar olhar o problema dos direitos econômicos sociais e culturais e como eles são tratados de maneiras diferentes de um ponto de vista técnico a gente pode entender melhor o fenômeno olhando esses outros fatores eu acho que isso é algo muito interessante na leitura dos seus textos de maneira geral eu tenho uma pergunta eu gostaria de iniciar uma pergunta posso continuar em português aparentemente entendo se não entendo a pergunta te lo direi perfeito a invasão a agressão da Ucrânia por parte da Rússia tem impactos importantes no sistema europeu e no mundo de uma forma geral e sobretudo na relação entre as grandes potências o seu livro ele termina salientando que a guerra fria foi um fator muito importante para consolidar o sistema europeu em uma análise talvez menos jurídica uma mais ampla como você vê o retorno da essa tensão da Rússia com o mundo e com o sistema qual é a sua percepção dessa saída da Rússia e dessa relação novamente de bipolaridade ou multipolaridade em que o sistema europeu sai mais fraco nesse contexto eu mais uma vez deixo a palavra aberta a todos aqueles que quiserem colocar uma pergunta a professora burgorlás e mais uma vez muito obrigado professora pela excelente apresentação Obrigado te contesto agora em castellano todo mundo entende em castellano sim está bem genial le agradeço muito então mira é uma grande pergunta claro é a agressão de a agressão de rússia contra ucrania revela desde meu ponto de vista uma incapacidade de os estados de mirar a realidade quando rússia foi aceitada no concejo de Europa de os 47 membros como decimos não a União Europeia como vocês sabem no concejo de Europa havia duas escolas uma que dizia não podemos fazer entrar o elefante na womb o elefante na organização não é possível não é um estado democrático e os demais diziam sim mas sabemos que não é um estado democrático mas melhor ter dentro para desde dentro transformar e melhor o sistema interno e melhor a proteção dos direitos humanos o que posso dizer é que he mirado desde muito cerca desde umas semanas todos os artículos que he podido ler sobre a gente especializada em rússia na Europa do leste e que havia analizado a presença de rússia no Consejo de Europa para saber se sí ou não ao final o Consejo de Europa é dizer uma organização regional cujo valor básico está no artículo 3 do Estatuto de Londres é dizer o Estatuto 3 do Consejo de Europa que diz que valores são democracia Derechos Humanos e Estado de Direito Estes especialistas que han mirado se sí ou não a integración de Rusia no Consejo de Estado havia transformado a Rusia decían desde 20 anos no não 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 nada é dizer que todas as as sentenças não estavam executadas que o Estado que generava as quejas mais amplas as peticões mais enormes era a Rusia 18.000 roquete pendente 18.000 aplicadas pendentes hoje em dia contra Rusia o que demuestra que havia muitos problemas e quando uno mira a implementação não se executava mas portanto a gente talvez com muito idealismo ou uma gente ciega dizia não não ainda é importante que Rusia está dentro para o povo para ruso é importante porque o case law a jurisprudência contra Rusia foi muito importante para proteger por exemplo a os homossexuais porque há uma luta terrible do governo contra os homossexuais contra as pobres mulheres que estão matadas por seus maridos há um problema de violência machista terrível em rusa contra as mulheres então os defensores da presença de rusa dentro do sistema diziam que temos que pensar ao povo incluso se nota que as sentenças não estão ejecutadas então não sei se era uma maneira de não ver a realidade e não sei se era uma maneira de dizer que que o sistema não funciona é desde o ponto de vista dos valores importantes para a gente a gente tem este último recurso mas ao final isso gerou um abogamento absolutamente generalizado por parte dos juristas por parte dos políticos que não queriam ver a máquina rusa terribilmente autoritária que não queriam dar-se conta que ao fim e ao cabo este ano 2000 que a mudou a Constituição para manter-se ao poder que organizou um mudou legislativo para dizer que a Corte Constitucional rusa não terá que ejecutar a sentença da Corte Europea porque chocan com a identidade rusa tudo isto foi analisado de maneira fria de maneira jurídica dizendo oh não está bem ou a Constituição reformada reformada ou é verdade as sentenças já não estão ejecutadas mas temos que continuar creo que foi terrible porque 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 ao final o povo rusa não foi corretamente protegido e o Consejo de Estado a totalmente olvidado seus valores o artículo 3 do Estatuto de Londres como se chama o Estatuto que ha criado o Consejo de Europa e ao final foi um fracaso absoluto não digo que era melhor que dar a rusa a porta mas acho que tínhamos que ser muito mais críticos da maneira como a rusa manejava o Consejo de Europa porque o que descobriu também ao ler estas últimas semanas artículo sobre a maneira com a qual a rusa instrumentalizava a organização mesma do Consejo de Europa era impactante e cada vez que havia uma violência enorme dos valores como a guerra na Chechenna ao entrar no Consejo de Europa em 1996 estávamos já em plena guerra contra a Chechenna e os chechenos e o terrorismo el terrorismo islâmico checheno ha sido contra ha sido matado lo que puedo decirlo assim de maneira brutalísima por o governo ruso e por Putin esta primeira guerra contra uma parte de sua própria gente não 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 foi manuten com força por o Consejo de Europa havia uma espécie de maneira muito foja de falar com rússia e há múltiplos exemplos que demuestram então quando rússia atacou a Ucrania um pouquinho escrito nas redes sociais na França dizendo que de inmediato excluir a Rusia já não podemos continuar a aceitar essas violações masivas porque ao final o povo ruso de todas formas não está protegido mas o que demonstramos a Rusia ao ser tão blando é que não somos fortes então afortunadamente a Rusia o 25 de fevere um dia depois da agressão perdeu seus direitos de representação e três semanas depois foi excluído isso sim que foi importante penso para os valores do Conselho do Estado porque o que um homem autoritário tem que aceitar é a força também das democracias é a força das organizações internacionais e o Consejo da Europa durante demasiados anos foi demasiado blando demasiado cego às vezes complica na Assembleia parlamentária porque também tem que reconhecer e é um grande desafio dos anos que vem é que o que observamos nos países democracias vulneráveis fortes históricas ou no é corrupção há muita corrupção mais ou menos obvia ok estes elementos corruptos existem também nas organizações internacionais e houve um momento em que a Assembleia parlamentária do Consejo de Europa foi presidida por um espanol e este espanol uma encosta demonstrou tinha lazos muito escuros com a rússia e a a a a a a a a as a parlamentária do Consejo de Europa permitiu uma maneira muito cega de atuar ou permitiu certa complicidade de a presença de Rusia na organização internacional então isto também é um desafio terrible que temos que ter na mente como o Consejo de Europa como a União Africana como a organização dos Estados Americanos são señales do multilateralismo ao nível regional necessitamos multilateralismo de maneira obvia mas como fazer que estas organizações sean imunes a elementos corruptos que de Estados nacionais se trasladen ao sistema regional também e então a deconsolidação democrática pode também chegar ao nível internacional e desde o interior afectar a credibilidade de cada organização regional europeu é essa era minha resposta mas geopolítica o consejo de Europa perde um grande contributo ao financiero porque rússia era o país que pagava mais porque era o mais grande então o consejo de Europa agora vai ser uma situação muito frágil desde o ponto de vista financeiro e e eu acho que durante muitos anos era uma das razões que explicava a espécie de duplicidade de certos porque excluir a rússia era desde o ponto de vista financeiro muito complicado mas mas talvez podemos observar que a União Europeia se fez mais forte como tu dixas uma guerra um inimigo comum como em 1950 um inimigo comum então de inmediato este inimigo comum gera a coherência da outra parte mas isso foi absolutamente verdadeiro para a maneira com a União Europeia organizou as sancções etc mas temos uma enorme trempa dentro da União porque dentro da União hoje em dia tem Hungria Polônia Rumania Bulgaria que são países que consideram que a democracia iliberal é melhor são se posso dizer de maneira assim de maneira um pouco dura são aliados de Bolsonaro dentro da União Europeia então a União Europeia por um lado foi forte para sancionar de maneira muito dura a Rusia mas ao mesmo tempo temos dentro da União Estados que já não são democracia e como gestionar isto isto na União e no Conselho de Europa é aún peor porque claro temos também a Turquia Azerbaijão e como manejar isto então isto claro vai ter consequências claríssimas na jurisprudência da Corte Europeia porque o que observamos é que desde 10 anos a jurisprudência da Corte Europeia é mais e mais diferente dos Estados porque como os Estados querido transformar o sistema europeu para transformá-lo para que seja menos forte introduzindo a subsidiariedade o margem de apreciación dizendo que não queremos que a Corte Europeia seja demasiado intrusiva em suas sentenças há uma diferença na jurisprudência e com o choque rosto vai ser peor de maneira geral porque claro foi bastante terrível e há países como Hungria ou Polônia que já dizem quando a Corte Europeia dizem que seu sistema judicial já não é independente Polônia dizem que não vou executar a sentença da Corte Europeia exatamente como Rusia havia dito que não vou executar a sentença da Corte Europeia é um momento político geopolítico sumamente delicado complicado e sim há um inimigo comum que está fora pero temos também inimigos internos se pode dizer assim dentro do Conselho e dentro da União assim que isso se torna sumamente sutil e delicado é interessante e suposto Paulo te fez uma pergunta exatamente se a escolha de a eleição de os jueces por parte dos estados não pode ser utilizada como uma forma de habilitar o sistema desde adentro não podemos ver este fenômeno também em Europa uma segunda pergunta que vem diretamente do chat que o faz Lucas Mendes que segue diretamente do aeroporto de São Paulo que queria estar aqui mas não pode diz dadas as diferenças processais históricas e de acesso que conclusões se podem alcançar mediante a comparación entre a jurisdicção consultiva dos três tribunais depois vemos outros estudantes que querem fazer perguntas muito bem estupendo bom sim a primeira pergunta sobre as eleições dos juezes é absolutamente clave claro que sim claro que sim podido ver de maneira muito clara que evidentemente quando um estado já não é uma democracia estabele vamos a dizer assim a primeira ocasão para mandar um novo juez será tomada en serio por este estado liberal ou autoritario para mandar a um juez que vai defender sua visão de democracia e sua visão de os direitos humanos e posso dizer que na Europa a jueza turca atual é emblemática desta visão e que por exemplo hay que ler le do un dato muito preciso assim vocês poderão ver tem que ler a opinião disidente da jueza turca em o assunto Osman Kavala Kavala K-A-V-A-L-A Osman Kavala de diciembre de 2019 este personagem que é um grande defensor dos direitos humanos foi condenado recentemente à prisão à perpetua únicamente porque uns anos antes havia organizado uma protesta na rua para proteger ao meio ambiente e para proteger também os direitos humanos foi encarcelada a corte europeia demonstrou de maneira absolutamente impecável que todo o processo contra ele era um processo fabricado e que tinha como meta matar a voz a um europeia E agora entendemos todos que o pobre foi encarcelado a perpetuar. O que é uma loucura absoluta. Mas o que sim é impactante é a opinião disidente da juíza turca nesta sentença de Kabbalah. É atroz. Dizem que tenta desconstruir a argumentação da maioria. E, ao fazer isso, o leitor se dá conta que não é independente. E que se o governo turco fez tudo o que podia para obter sua eleição, era com uma estratégia política muito clave. E isso vemos em cada continente. Desafortunadamente. Será mais e mais obvio em Europa. E de vez em quando também em África e América Latina. O sabemos. Então, isso me preocupa muito. Isso me preocupa muito porque se os juízes que, ao fim e ao cabo, que às vezes são muito bons juristas, muito a menudo são muito bons juristas, mas juristas, vamos dizer assim, e liberais, que são a voz do seu governo. É terrível. Então, se este processo, se este fenômeno se torna mais e mais comum, o que a mim me assusta é o seguinte, é que essas joias, que são as cortes regionales, poderiam convertir-se, ao fim e ao cabo, em inimigos. Bom, vou muito longe, na visão negativa, mas, claro, para advertir, mas é um grande perigo. E eu, agora, em minhas crónicas, quando estou escrevendo na França, sobre o funcionamento do convenio europeu, da corte e tudo isso, cada vez que há eleições, eu olho desde muito perto, porque acho que uma meta não somente da sociedade civil, mas agora dos juristas, é olhar esses processos e escrever esses processos. e muitos de meus colegas na França me disseram que é interessante, jamais havíamos pensado em mirar os juízes, de onde viniam, e lhes disse, agora temos que mirar desde muito perto e escrever nos nossos artigos, crónicas sobre isso, porque fazemos parte também da voz crítica, a voz crítica não é somente a sociedade civil, é também a doctrina mas uma doctrina super bem racionalizada, racional, para avaliar isso. Então, para ir ao grano, sim, para contestar a primeira pergunta, sim, claro, que a eleição dos juízes é uma maneira de debilitar, é uma possível maneira de debilitar aos sistemas, e, peor, deslegitimizar aos sistemas, o que é peor. Então, sim, as opiniões consultivas há grandes diferenças, em Europa não servem para nada, porque as organizações que podem pedir consultas são muito poucas, são, essencialmente, estados, e, não estados, mas, perdão, o comitê de ministros, o comitê de ministros, e o faz, o faz, o faz, duas vezes, e para, para, ao fim, coisas não, coisas importantes, era acerca da paridade de homens, mulheres dentro da Corte Europeia, e a resposta da Corte Europeia foi nula, foi muito deficiada, estou muito enfadada com a Corte Europeia, porque a Corte Europeia disse, bom, 40% de mulheres dentro da Corte Europeia é suficiente, é suficiente, não disse que o mínimo era o 50%, e vocês podem ver isto, é incrível, tudo isso para dizer que no sistema europeu a opinião consultiva não funciona, no sistema intero-americano, ao contrário, é uma das joias do sistema, claro, e o que se pode dizer é que merce das opiniões consultivas, a Corte Interamericana, segundo certos autores, legisla, dá, 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 dá estándares que se podem considerar como, mais além da opinião, que são quase legislación, e é fascinante, e as últimas, as últimas foram impactantes, e na África, de momento, não funcionou, não funcionou a função consultiva, por várias razões, bom, digo isto, não é realmente a verdade, há funcionado, mas a Corte africana é tão, tem tanto medo dos estados, que de maneira considerável, restringido, o locust standi delante da Corte africana no sistema da consulta, o que é uma pena, registrando de maneira muito forte a capacidade das ONG de utilizar a opinião consultiva, porque para que uma ONG na África possa pedir uma opinião consultiva, tem que ser, tem que ter o estatuto de observador da União africana, e esta expressão tem que ter o estatuto de observador da União africana, foi interpretada de maneira muito restringida por a Corte africana, e, por exemplo, uma ONG que tem o estatuto de observador diante da Comissão africana dos direitos humanos, não funciona, porque a Comissão africana dos direitos humanos não é um órgão como tal da União África, então, o estatuto de observador da União africana tem um processo muito específico, e, por isso, desafortunadamente, houve algumas opiniões consultivas, uma sobre de eleições políticas e Covid e pandemia era bastante importante, mas não há suficientemente, não há demasiado, isso é uma pena, então, para dizer rapidamente, o sistema consultivo é o mais frutífero, impactante, impresivo, às vezes, talvez, demasiado impresivo, mas no sistema interamericano. O que posso dizer? Obrigada, Laurence. Temos algumas perguntas e tendrei que passar por o difícil do serviço de selecionar perguntas. Ana, por favor, e depois, Rafael. O que faço? Por favor, Ana. Dá para me escutar? Sim. Obrigada, professora, pela palestra, foi muito interessante. Eu vou tentar fazer minha pergunta em francês, mas se meu sentido não é compreensível, eu vou mudar de oportunidade. Muito bem, muito bem, muito bem, muito feliz. Boa a pergunta, como as diferenças procédurales entre os três que influenciam a legítimidade e a eficaz, particularmente sobre o rol da commission do sistema inter-auméicano e africano e sobre a evolução do sistema europeu após aboluição da própria commission? Obrigada. C'est uma grande pergunta. Obrigada, muito bem, eu compreendi. É super. Obrigada, Laurence, permita-me responder à a segunda pergunta, Rafael. D'accord. Bom dia, merci beaucoup, professor, pela apresentação, foi muito genial. Eu acho que eu falaria em inglês, não sei se. Eu achei muito interessante o seu sociológico abordagem, sua escolha metodológica, escolha, e eu concordo com todos altos pontos dessa escolha que você mencionou. Mas eu gostaria de ouvir sobre os riscos de adotar essa abordagem para internacional law. O risco. Ok, ok, ok. Eu vou tentar pensar sobre essas riscos porque até agora eu não aware de eventual riscos, mas eu vou tentar pensar. eu vou ver se eu tenho algumas ideias, mas obrigado Rafa, se eu posso, Rafael, por suas perguntas. Mas eu vou mudar à Ana primeiro, a mulher primeiro, e ela foi a primeira. Obrigada Ana pela apresentação e a sua pergunta francais. Então, é uma grande pergunta, é uma pergunta imensa. Eu tento sintetizar como as diferenças processais têm feito sobre eficácia e legitimidade das comissiones e das cortes. Não é obvio. O que posso dizer é que, mira, quando a Comissão Europeia existia, quando a Comissão Europeia existia, para todos os observadores e atores desde então, era um actor clave, porque fazia um trabalho jurídico impecável, fazia um trabalho jurídico impecável e era muito independente. Quando desapareceu a causa ou o protocolo 11, muitos observadores consideraram que era um actor clave, competente, que havia sido eliminado e que era uma pena. Mas esta desaparição havia sido pensada por um aparentemente elemento muito positivo, que era que era o acesso direto do indivíduo à corte. Esse era o ponto clave do protocolo 11. Hoje em dia na Europa se pode acessar direto à corte. Que vantage, que fantasia, que evolução sofisticada do direto internacional. E sabemos todos, e estou segura que vocês como brasileiros sabem, cansado Trindade há muito, há escrito muito dizendo que temos que adoptar a mesma coisa na América Latina. Os latino-americanos têm que aceder directamente à corte interamericana. Creo que não. Então, aqui temos um pouco o aspecto. Intento contestar a tua pergunta como posso. Temos os dois elementos da eficácia e da legitimidade. Não seria o sistema interamericano imitando ao sistema europeu do acesso directo à corte não seria eficaz e não seria forçosamente mais legítimo. Não seria eficaz porque o pesado o burden, a carga, o fardo que tem a Comissão Interamericana hoje em dia seria trasladada à corte interamericana que não tem financiamento suficiente, que não tem personal suficiente. então teria desplazado o problema da eficácia. Hoje em dia a corte interamericana é eficaz porque juzga entre 15 e 20 decisiones ao ano e 20 sentenças que tenho que reconhecer são importantes. Estas 20 sentenças ou 25 depende dos anos são claves e como tal estabelecem estándares que dão a legitimidade da corte interamericana porque normalmente são detaladas, precisas, há como em cada sentença problemas a vezes, mas são suficientes para estabelecer um estándar. E para mim que o sistema o fato de que o sistema seja dual como na África e na América Latina, comisión, corte, não é per se um problema, um problema. Pode generar problemas porque tem que organizar o bom entendimento entre a comisión e a corte. É um dos problemas, estou de acordo. Mas há outras vantagens e uma das vantagens que eu vejo há muitos problemas, uma vantagem que eu vejo é que as cortes podem focalizarse sobre as poucas sentenças que têm que dar para que sean impecáveis. Porque tenho que confesar que quando a corte europeia dá ao ano mais de mil mil decisões ao ano, posso dizer que dentro dessas mil não são todas boas. Claro que não. Há um monte de decisões que não são bem escritas, que não que que as soluções são muito discutíveis. E as mais importantes dentro dessas mil são as 20 que estão dadas por a grande sala da corte europeia. Que é um sistema complexo que não posso explicar aqui. Mas esta grande sala de 17 jueces, quando uma sentença da corte europeia está dada por a grande sala de 17 jueces, ela é uma sentença clave porque transmite o estándar. Então, estas 20 decisões da grande sala da corte europeia podem estar comparadas na realidade a 20 sentenças da corte iramericana que dá cada ano. Então, o trabalho sucio, vou dizer assim, está feito por a comisión interamericana, a selectividade, o burden das peticións, mas o trabalho lindo da definição dos estándares o faz a corte de maneira tranquila, de maneira tranquila porque normalmente um pouco mais de tempo. e tem que focalizarse neste elemento. Pero é verdade que ao mesmo tempo, claro, non é fácil tener un sistema dualista, pero no fácil ter africano com interamericano, é melhor ter un corte dedicado a estabelecer un estándar que tem que estar implementado de maneira mais correcta possível, sabe? Não sei se contestado correctamente a tua pergunta, pero bueno, e Rafael, os riesgos, o risco de sociológico approach. Maybe the major risk would be to forget that we are lawyers and above all, we need to target the law and the text and the norms and the rulings. I don't see right now a fantastic risk. If you have in mind some risk, please tell me, no, you have done but for me, I think that in order to avoid the legal approach and in order to not to sur evaluate the sociological approach, the solution relies on the equilibrium. And it was always my point when I was reading and when I was writing the book. Constantly, I'm a lawyer. I'm not able to do other things. So I'm a lawyer. I was analyzing all the time, the text, the procedure, but having in mind always a question, why this text? Why this procedure? was why which thing or which political behavior, which judicial policy is hiding behind the procedure of the text? And when we are analyzing law with this kind of lens, it's very interesting. Law is becoming more fascinating than just the law. I was always asking myself why this text? And asking myself why this text? Why this procedure? Why in that moment I was able to understand the context? But with the eye lawyers, the eye of lawyers. But maybe others in the room will have some idea of risks of this sociological or historical approach. I don't know, maybe you will be able to enter in the discussion. Merci Laurence. Comme un élève de Parle Parle Getty, je suis 100% d'accord avec vous. Est-ce que nous avons du temps pour faire en dernier de 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 question? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors Tiago, por favor e depois Sarah, nossa última. Peço desculpa aos outros que se inscreveram e aos que fizeram perguntas também do YouTube, mas nós não queremos abusar do tempo da professora Borgorg Lassen, Tiago, por gentileza, e logo em seguida, Sarah. Thank you, professor, can you hear me? Yes, very good, very well, thanks. Yes, thank you for your presentation, professor. With regards to the claims of judicial activism and expansionism in the inter-American jurisprudence, especially relating to social, economic, cultural and environmental rights, such as the recognition of the extraterritorial jurisdiction and the doubts regarding its implementation. Do you think that a possible solution for the implementation of the inter-American jurisprudence and standards going forward could be adopting a more similar approach to the European core in which there is a stronger difference to the regional consensus. Thank you. Thank you very much. It's a very, very interesting questions. You know, implementation, it's a key question right now for the regional human rights standards, human rights systems. and in the three systems we are facing a very bad implementation. You need to be aware that Europe is not a model on that matter. Of course, there are some very common issues like the due process, for instance, of freedom of expression where the rulings are implemented. There are plenty of other rulings which are not implemented. So, one of my answers will be in order to think the implementation issue, you need to be aware of the context of your regional human rights system. Using external solutions, for instance, using for the inter-American human rights system, European solutions without taking into account the very specific sociological and political background in each Latin American countries would be a big mistake for me. So, yes, the implementation issue is a common topic, common challenges, but the solutions must be local, must be regional. I'm sure of that. I'm completely sure of that. Of course, you're right in the inter-American human rights system, judicial activism in economic and social rights, Lagos del Campo and the others, of course, opinion, advisory opinion on environment. Judicial activism is strong, but it's strong because the composition of the court permits this judicial activism. we all know that Eduardo Ferrer McGregor, the Mexican judge, has been key in order to launch this way to analyze and interpret economic and social, cultural rights. but we also know that Diogrosi and El Colombiano como se llama Tierra Puerto are completely in disagreement. So, here, first, I want to highlight that judicial activism can be can be lower, can be less stronger in the years to come, because the composition of the court is always evolving, you know, and it is a point, it is a first point. And the second one, I'm very reluctant when it comes to use the notion of European consensus and to import the notion of European consensus in the Latin American share. Because when you have a very precise look to European consensus, it's a very complex notion, very misused very often by the European court. The European court creates the notion of European consensus in order to evaluate the margin of appreciation. If there is a broad consensus in Europe, the margin of opposition of each state is very narrow. And if there is no European consensus, if there is a European consensus, yes, if there is a very huge European consensus, yes, the margin of appreciation is narrow. I was right. And if there is no European consensus, the margin of appreciation is wide. It's very broad, large. is the theory. Because in practice, this scheme is not respected by the court itself. So all the commentators, all the commentators, I have plenty of doctrine like this on the topic. My writing by my fellow colleagues also says there is a manipulation of the notion of European consensus by the European court itself. Okay? Because it's not easy to use it every time in each context. And sometimes when the court is using it, the court realizes that, oh, I use it. If I use it correctly, the solution will not be good for me, for the system. So I change, I manipulate you can imagine the critique. And it's complex because this has a very bad effect on the legitimacy first of the notion, second of the court. So you can imagine if you import in the inter-American human right system, a notion creating the inter-American consensus, you import also the shortcomings, all the shortcomings, the pitfalls of the notion. And the legitimacy of the inter-American court will be at stake too. You know, so when I speak to my fellow Latin American colleagues of with from judge from the inter-American courts, I say, please, please, no, no, don't use it. Use your tool, your proper tool. you have an impressive case law. You have used before the proportionality principle in order to give to the state some leeway in certain topics where rights are in balance, for instance. So use your tools and be careful to external tools. It's a way to use decompartmentalization. It's one thing to use external sources in order to interpret rights. It's another way, it's another thing to import external notions. It's not the same point, you know, internal notion created as European consensus or margin of appreciation which have been created in the European very specific context. So if the American court wants to give some leeway to the states, it needs to create its own concept or to use very classical tools as well as proportionality principles. I think it's a better way to act. if not, it will be a nightmare. Because let's think, the inter-American consensus on abortion. Inter-American consensus on, I don't know, sexual orientation equality. It would not be easy to highlight an inter-American consensus on these very sensitive matters. So be careful to this kind of importation. I don't know, Tiago, if I was right in my answer or if my answer is okay for you. Yes? Okay. Sarah, for favor. Bien, bonjour. Merci pour la présentation. C'est un honneur d'entendre parler de ces sujets. Comme mon français, ce n'est pas très bon, je veux poser mon question en portugais. d'accord. Merci pour l'effort, Sarah. Merci pour l'effort. Okay. Minha pergunta est un peu différente parce que m'intéressou la idée de décompartimentalisation de interpretação pour atteindre estándares comuns entre les trois courts. Si. Et la professora, senhora, falou sobre institutional interaction, political dialogue e várias formas de melhorar a implementação das decisões das cortes. Mas essas formas poderiam ser usadas para atingir estándares comuns entre as cortes ou você pensa em outras estratégias para chegar a essa proteção mais universal. Okay. Thank you so much, Sarah. Thank you 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 the compartimentalization how how aperturism you could say in castellano le interessa porque creo que cuando estudiamos Derecho la interpretación es un tema maravilloso maravilloso porque podemos darnos cuenta que con un mismo texto las interpretaciones pueden ir absolutamente en diferentes direcciones e é un ejercicio intelectual impactante e quando uno lee as dissidencias de Biogrosi de Sierra Porto ou en Europa de Sicilianos de Hispano sobre un tema preciso se ve que hai duas maneras totalmente ou três ou quatro de ver as coisas então é fascinante e creo que cada estudiante tendria que ser fascinado por por o tema então sim tu pergunta era como mejorar como mejorar la creación de estándares comunes e has tomado de novo o que he dicho en la conferencia efectivamente el político el diálogo la diplomacia judicial é uno de los temas e e la aperturismo é el siguiente e son os dois grandes é dizer que non veo outro desde o ponto de vista jurídico para organizar os estándares comunes é realmente para cada corte conocer bien a jurisprudência de a outra conocer e entender bem uma coisa é conhecer outra coisa é entender porque cada jurisprudência está integrada en contexto jurídico e político preciso então é conhecer e entender isso é fundamental e efectivamente merced a isto este este uso das fuentes externas podem perfectamente mantener os estándares comuns e combinado ao diálogo judicial o que não he mencionado na charla ao lado da diplomacia judicial existe o diálogo judicial entre as três cortes tem que saber e a corte interamericana o dice bem na página web tem que saber que as três cortes institucionalmente já estão em relação e já organizaram encontros comuns então talvez vocês me vão tomar como para uma louca mas me estava perguntando a mí mesma nos dias anteriores se ou não as relacionas institucionales entre as três cortes podiam transformar se em relações processais podemos se ou não imaginar não sei é uma pergunta para pensar o futuro de maneira positiva como sabemos que as três cortes estão em perigo porque em cada contexto há amenazas estão mais fortes relacionadas sim ou não se poderia imaginar relações processais entre elas imaginar por exemplo um sistema de opinião consultiva entre elas porque não imaginar a corte interamericana um dia perguntar uma coisa da corte africana ou da corte europeia sem jerarquia porque o peor seria criar uma jerarquia sabe dizendo que a corte europeia é a mais guapa não a mais antiga a mais experienciada não não são três iguales com diferentes histórias mas poderiam dialogar mediante opiniões consultivas entre elas por exemplo seria por que não imaginar isto digo isto porque porque vocês têm que saber que o Instituto Law Association o Instituto de Droit Internacional vai fêter seus 50 anos em Paris em 2023 e houve uma ideia genial de criar grupos de reflexão e Paulo Palchetti está dirigindo sobre gobernanza internacional e eu tenho que pensar com os membros do meu comitê aos direitos humanos nos 30 anos que vêm para pensar de maneira positiva o que podiam ser os direitos humanos nos 30 anos que vêm a pesar do momento trágico que o mundo está vivendo por guerras em todas partes por a consolidação democrática por o auge do liberalismo temos que quedar positivos e eu me dixia e por que não imaginar talvez também incluindo incluindo o sistema universal todos os sistemas os comitês os comitês convencionais e as cortes podiam conversar de maneira procesal não únicamente mediante foros e encontros formais ou informais mas imaginar uma maneira procesal de dialogar e acho que seria a opinião consultiva mas sem jerarquia e sem necessidade de seguir a resposta justo de dizer mira mostro ao mundo que eu corte africana por exemplo tenho um problema muito similar na corte interamericana com os povos indígenas por que não perguntar uma pergunta sobre os povos indígenas dame sua opinião e seria interessante porque este diálogo procesal mediante opinião consultiva permitiria também mostrar aos estados que estão mais fortes porque estão relacionadas então claro vem outro problema mediante qual texto criar esta nova competência então eu me disse em o tren eu me disse utilizar o reglamento interior porque se se precisa mudar as convenções de cada região seria impossível cambiar a convenção americana modificar a carta de banjo ou protocolo de Ouagadougou impossível mas utilizar o reglamento interior dizendo as três se encontram e añadindo cada uma a seu reglamento interior um artigo dizendo podemos organizar consultas mutuas porque não porque não é uma ideia um pouco louca mas tem que ser um pouco imaginativos e loucos para pensar o futuro acho que nós não poderíamos terminar melhor essa sessão foram duas horas de conversa eu havia prometido a professora Burg Larsen que não falaríamos mais de uma hora e algo mas o fato que foram duas horas é indicativo que temos muito a refletir sobre esses temas os livros as ideias loucas ou não servem para que nós possamos entender o que está acontecendo no mundo entender o nosso papel como juristas como pessoas que refletem em cima do direito e com todo esse contexto que cada uma das portas eu acho que uma das principais lições que a professora Burg Larsen nos é tentar olhar o diferente entender o porquê do diferente e poder promover a proteção e a implementação de direitos humanos eu acho que essa é a essência do livro é a essência da palestra da professora de hoje mas é também a essência da proteção de direitos humanos professora Burgol duas horas foi pouco teremos que trazê-la aqui a Belo Horizonte da próxima vez mas em nome da International Law Association fica aqui o meu muito obrigado a você pela belíssima palestra e pela belíssima conversa muito obrigado de coração muito obrigado Lucas muito obrigado por sua muito boa convidação obrigado todos os estudantes por sua muito interessante pergunta será um prazer venir a Belo Horizonte e manteremos o laço París Belo Horizonte isto está seguro